Irmãos e irmãs, paz e bem, palavras de vida e salvação. Hoje, 31 de outubro, terça-feira, da trigésima semana do Tempo Comum. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus dizia, Aqui é semelhante o reino de Deus. E o que poderei compará-lo? Ele é como a semente de mostarda, que um homem pega e atira no seu jardim. A semente cresce, torna-se uma grande árvore, e as aves do céu fazem ninhos nos seus ramos. Jesus disse ainda, Com quem poderei ainda comparar o reino de Deus? Ele é como o fermento, que uma mulher pega e mistura com três porções de farinha, até que tudo fique fermentado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. As parábolas transmitem a fé de que é Deus mesmo quem age com a sua força inigualável na edificação do seu reino, e de que os seres humanos são colaboradores. Cabe às pessoas plantarem a semente e misturar o fermento, mediante sua missão. O restante, Deus o fará à luz do Espírito Santo de Jesus, seu Filho. Nesse último dia do mês missionário, tomemos consciência de que Deus quis contar com a nossa parcela de colaboração. Se o próprio Jesus, no início de sua missão, foi rejeitado e seu ministério foi desacreditado por muitos, com o discípulo missionário pode acontecer a mesma situação. Jesus venceu, levou até o fim sua missão. Agora, nestes tempos, é a nossa vez. Peçamos ao Senhor a sabedoria e a força necessária para cumprirmos nossa missão. Semear a pequena semente do reino, com atos de amor, justiça, fraternidade e acolhida ao próximo. Assumamos com responsabilidade, a fidelidade, a missão que o Senhor nos confiou em nosso batismo. Um abraço e até a próxima.